Vamos estarmos juntos hoje às 20 horas direto da Arena Gerardão, as emoções de vermelho, azul e vermelho, e no Jogão do Futebol Séticos 2021, às 20 horas, tem bola rolando no canal do YouTube da Team Sport, para você curtir tudo ao vivo, as emoções de vermelho, azul e vermelho, direto da Arena Gerardão. Galera, vamos fazer parte dessa festa, é o Jogão de Bola, as peras do tabuleiro e convidados vão estar direto da Arena Gerardão, para esse grande confronto, esse grande jogo, pelo segundo turno dessa disputa, vermelho, azul, azul e vermelho, às 20 horas, direto da Arena Gerardão, convidamos a você para fazer parte dessa festa, e vamos juntos galera. Tchau.